Deputado PLP, Noida Silva Bucatuir, atolamento a Sauneli, o sinal de intervenção e a plenária do Parlamento Nacional, semana. Deputado PLP, atentando funcionar o Hireknebe Macapara, ao serviço ONU durante o TINAN-SANULU RECEN, pior-lheu para funcionar o TAMBAHAREBA COR POLÍTICA. Deputado da Senhora TAMBAHAREBA COR POLÍTICA, Deputada Senhora TAMBAHAREBA COR POLÍTICA, a funcionária do SIRNÈA, ao serviço ONU para o governo. Deputada Freitilín, Helena Martins, receita a presidente de autoridade de Bucatu, que é para funcionar o Hirekne, mas o contrato termina a ONU e a Loro TOLUNULU RECENIDA. Fulandes Ambro TINAN-GOTU, não é balum reativa, não é balum se ia processo nilaran. O presidente de autoridade de tomar a posse, e agora o processo é, o ensaio é que se apresenta a fazer os documentos, no livro, os números que se mencionam, o número de 11, 14 pessoas, o número precisa de documentos, o que se apresenta, e se a pessoa não apresenta, se rejeita, se não apresenta documentos, mas o número de 14 pessoas. Então, não é balum reativa, Então, não é balum reativa. O processo é, o que significa que a ONU é a Loro TOLUNU, mas se a gente não apresenta, se a gente não apresenta, se a gente não apresenta, se a gente não apresenta. A TOLUNU, o problema é o ministro do assunto parlamentares na comunicação social. Francisco Zeranoi Mohateten, na parte de Serratoba, ministro competente. A TOLUNU, a explicação. Celestina Teles, Elugayo, D.A.M. E aí ...